Você atrai aquilo que você mentaliza. Pensamentos se tornam coisas. Digamos que esse ímã gigante seja seu pensamento. E que você comece a desejar um carro vermelho esportivo. Você se imagina com ele, dirigindo ele, indo a certos lugares com ele. Você não se preocupa em como vai conseguir esse carro. Só imagina que o possui, sem dúvidas, sem preocupações. E chega até a sentir uma certa gratidão por esse carro, como se o possuísse realmente. Assim você colabora com a lei da atração e começa a atrair esse carro para você. Você é levado a tomar certas atitudes, seguir certos caminhos que trarão esse carro para você. Pode ser um carro, uma casa, o que você quiser. Apenas use seu pensamento, imaginando o que quer, com fé que vai conseguir. E siga a intuição que vier depois disso. E siga a intuição que vem, eu acho que vai conhecer o que você vai ter. Obrigado.